Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Itamaraty em Brasília. Será concedida a entrevista coletiva pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República sobre os resultados da primeira reunião de ministros responsáveis por assuntos populacionais do BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul vão apresentar suas experiências sobre população e desenvolvimento pós-2015. Vamos acompanhar. Tem alguém que pode controlar o tempo aí? Não. Você pode controlar o tempo, Diana? Ah, tá. A gente vai controlar aqui. Bom, a gente pode ver aqui, de acordo com cada bola dessa aqui. Ok. Bom, o... Quer dizer, como vocês devem saber, esse encontro é o segundo encontro de especialistas e servidores públicos sobre... dos países que formam os BRICS, especialistas em questões de população e desenvolvimento. Esse é o segundo encontro dos especialistas e o primeiro encontro ministerial. Esse... O primeiro encontro dos especialistas ocorreu em Reis e Ville, na África do Sul, no ano passado, onde nós celebramos um documento que estabelece as linhas gerais para a cooperação entre os BRICS nessa área de população. E, nesse acordo que nós firmamos na África do Sul, estava previsto fazer uma reunião no Brasil a nível ministerial. E a ideia dessa reunião, que a gente acaba de completar, era, em primeiro lugar, ratificar a cooperação que a gente tinha definido na África do Sul. E, em segundo lugar, estabelecer aí as linhas de ação para os rumos dessa cooperação ao longo dos próximos seis anos, cinco anos, ou seja, os nossos rumos de médio prazo. Nós chegamos a um acordo sobre um termo de cooperação que ressalta a importância de nós... Quer dizer, todos nós temos grandes desafios populacionais pela frente e, para vencer esses desafios populacionais que nós temos pela frente, nós vamos precisar de políticas inovadoras e vamos precisar melhorar a qualidade das políticas que nós já temos. E o objetivo dessa cooperação é exatamente compartilhar inovações, compartilhar experiências, aprender com os desenhos e as formas de implementação dos diversos países e, com isso, poder alimentar o desenho da política, de todas as políticas relacionadas à população que todos esses países têm que desenhar. O nosso plano de cooperação para os próximos seis anos, o nosso plano de cooperação para o médio prazo, acabou centrando a atenção em, fundamentalmente, seis áreas. Essas seis áreas são, em primeiro lugar, para que as políticas de população tenham impacto, é muito importante que elas estejam conectadas com o planejamento do desenvolvimento de cada país. Então, no caso brasileiro, se a política populacional não estiver presente no nosso PPA, nós não vamos ter uma política de população efetiva. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, ter uma boa conexão entre as políticas populacionais e o conjunto mais amplo de políticas do país. Isso é uma das áreas... Cada país dos BRICS tem a sua experiência em coordenar e incluir adequadamente população nos seus planos de desenvolvimento, e isso é uma das coisas que nós vamos trocar informações ao longo desses anos. Em segundo lugar, tem alguns grupos claramente mais vulneráveis que merecem uma política especial. Então, nós estamos, basicamente, trabalhando com a política para a primeira infância, onde o Brasil tem um Brasil carinhoso, e é uma área importante, toda a política de juventude e toda a política para os deficientes. Em terceiro lugar, nós estamos discutindo toda a política de saúde relacionada fundamentalmente aos direitos reprodutivos. Então, toda a preocupação com mortalidade materna, toda a preocupação com HIV, AIDS, toda a preocupação com mortalidade infantil. Em quarto lugar, nós estamos trabalhando nas políticas de igualdade de gênero. E na política de igualdade de gênero, pensando tanto na questão de mercado de trabalho como na questão da violência contra a mulher, na questão do acesso das mulheres a posições de decisão no país. Como que a gente reduz a desigualdade, particularmente, como que a gente reduz a desigualdade, os hiatos de gênero no mercado de trabalho. E, por fim, uma agenda de migração. Quer dizer, como que a gente trabalha a questão da migração rural-urbana, o crescimento das cidades, as cidades sustentáveis, e como que a gente trata da questão do intercâmbio cultural e científico internacional e a questão das migrações internacionais. Então, isso são meio que as áreas selecionadas para a gente fazer essa cooperação. Bom, então, eu vou passar a palavra para o Sergei, que é o representante, o chefe da delegação russa nesse evento. Muito obrigado. Sergei, you have the floor. Obrigado pela oportunidade que me foi dada. Inicialmente, eu gostaria de agradecer novamente o Brasil pela brilhante organização deste evento, bem como a todos os meus colegas, membros dos governos dos países brisos, e vejo que os resultados do nosso trabalho estão personalizados neste documento que foi celebrado aqui por unanimidade e que vai certamente ser muito importante na realidade das nossas populações. É óbvio que nós temos uma ampla gama de problemas que atingem as nossas populações, tais como o envelhecimento populacional, as ondas migratórias, e esses problemas são comuns a todos os países BRICS. Eu ainda, em particular, gostaria de agradecer o meu colega brasileiro porque ele tocou num tema muito importante, que é o fato de que não há qualquer conflito. Nós sabemos que a política, às vezes, traz conflitos entre a área econômica e social, mas nós pensamos que esse nosso trabalho não deve ser conflitante, pelo contrário, ele deve buscar objetivos mútuos, comuns, e me parece que este programa que nós estamos desenvolvendo aqui para o trabalho nos próximos anos será muito importante. Em relação do meu país, que agora assume nos próximos dias a presidência pro tempore do BRICS, nós também teremos uma série de eventos, inclusive a reunião dos ministros do trabalho, e certamente neste encontro serão tratados muitos assuntos relacionados às questões migratórias, temas que foram abordados aqui, e espero que todos os encontros do BRICS que forem tiverem lugar no meu país tenham o mesmo sucesso dos que ocorreram aqui no Brasil e antes daqui na África do Sul. Eu ainda quero dizer que certamente estas questões serão tratadas de forma mais abrangente no Fórum Econômico de São Petersburgo, que terá lugar, obviamente, na cidade de São Petersburgo, agora em 2015, e eu aproveito a oportunidade para convidar todos os senhores aqui presentes a participar desse evento. De forma geral, eu repito novamente que todos os documentos que foram amplamente trabalhados aqui neste nosso encontro, e aproveito para finalizar agradecendo a todos pela colaboração. muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Então, agora eu vou passar a palavra para a África do Sul com o SIGDAR. Desculpe. Índia. Para a Índia, perdão, com o SIGDAR. Este foi o exemplo de cooperação. Ele esqueceu de qual país pertence a cada um de nós. Então, isso já mostra um sucesso dessa reunião específica. Muito obrigado por me passar a palavra. Eu quero agradecer a hospitalidade mostrada pelo governo do Brasil e também o povo brasileiro, a todos nós. Nós nos divertimos muito, nós, nesses últimos dias, nos dias discutindo tantos problemas, tantas questões de interesse comum. E eu devo dizer que há discussões para a saúde, várias trocas entre os vários intercâmbios, e também o esforço para tentar compreender a situação e o status de cada um dos países. Houve respeito por cada exposição, e é por isso que chegamos a uma agenda comum a todos para que seguíssemos em frente. Nós discutimos várias questões, discutimos muitas questões atuais e discutimos em grandes detalhes como foi a mortalidade materna em muitos dos nossos países, especialmente no nosso país, que é um problema tão grande, e também as boas práticas de saúde. Discutimos com HIV e AIDS, que nós estamos lidando com o nosso país, que está caindo agora, inclusive, e até o envelhecimento, que é algo que não é tão forte no nosso país nesse momento, porque nós somos a população mais jovem do mundo, e o número dessa... Portanto, essa população é a mais jovem do mundo. E temos o dividendo, o bônus demográfico. Nós ainda não estamos alcançando os benefícios disso, porque os jovens que temos não são treinados adequadamente, e o nível de treinamento deles não é o suficiente para estarem completamente empregados. E para essa categoria específica de jovens, então, para empregarmos, e que eles sejam parte da economia do nosso país. E falamos também sobre migração urbana, ou rural para a urbana, que é muito forte no nosso país. E nós, ainda que sejamos melhores com o Brasil agora, somente 30% das pessoas estão nas áreas urbanas, mas isso vai... A gente vai cruzar a fronteira que o Brasil já vive nos próximos anos. A gente está esperando 80% até 90% nos próximos 70 anos. Ou seja, será muito forte conosco. Então, é o momento para agora. Tomamos a ação. O governo da Índia já tomou muitas ações, muitas políticas, já começaram a existir nos últimos 15 anos. As políticas foram produzidas, e não foram somente produzidas ou escritas, mas todas as políticas que nós temos, temos microplanos relacionados a elas. Então, cada um sabe o que deve ser feito. e o benefício desses esquemas e dessas políticas que estamos criando nos últimos 10 anos. E espero que continuemos esse processo de cooperação entre os países BRICS, que tem o nível demográfico parecido e o mesmo tipo de problemas. E estamos realmente buscando nossa próxima reunião na Rússia para que a gente possa seguir com esse diálogo e seguir com o que nós temos criado até agora. Muito obrigado. Muito obrigado, Delegação Indiana. Obrigado, secretário. Agora eu passo a palavra para o representante da China. Eu senti que essa reunião foi muito sucesso. que a organização brasileira focou muito na reunião e organizar completo. E o mais importante e esse sucesso mostrou que dentro dessa reunião tem dois pontos positivos. de um lado, na China tem um ditado que fala aqui União das Forças União faz força. o BRICS, nós frequentamos os mesmos problemas populacionais, por exemplo, urbanização e migração das populações. Por exemplo, como vamos tratar como combater o envelhecimento da população, como combatemos a pobreza, como aumentamos direitos femininos, realizando sempre com equivalência dos sexos, como que promovemos a saúde e fertilidade dos jovens. Esses fatos mostram nossos problemas e esses problemas são discutidos e debatemos e vamos divulgar e todo mundo oferecendo sugestões e soluções para resolver os problemas. Vamos divulgar todos juntos e chamar a atenção da sociedade para resolver o problema. Isso é muito melhor do que um país ficar fechado e tentar resolver o problema sozinho. Enquanto todos os países se unem para ajudar, focar, para resolver, ficaria mais fácil. Então, isso a gente chama União Faz Força. Esse é um dos pontos positivos dessa reunião. Segundo ponto positivo tem um ditado chinês que fala que nós fazemos que um jardim e conhecendo os outros para saber as próprias insuficiências podemos aprender junto com os outros Adquirimos os bons de cada um, os bens de cada um, por exemplo, como fazer estudo, como faz a solução, como definimos as estratégicas, como consolidar essas estratégicas, vamos sempre observar o bem dos outros para tentar servir como solução. E observando o bem de todo mundo, discutindo, resolvendo o problema de todos, para que podamos avançar, avançarmos juntos. Por isso que eu acho que a primeira reunião dos ministros sobre problemas populacionais é muito significante. O seu resultado já está colocado no memorando, na agenda. Por isso que parabéns a todos que essa reunião foi um sucesso. Agradeço a organização. E agradecemos todos os representantes sobre o esforço que fizeram nessa reunião. Muito obrigado. Muito obrigado, delegacia chinesa. E passamos a palavra para o representante da África do Sul. Muito obrigado. Eu gostaria de começar, primeiro, reconhecendo a sensação de todos os nossos colegas, de compartilhar com todos, em relação à alegria que tivemos nos últimos três dias, com essas deliberações que nós tivemos, que culminou nessa sessão de encerramento, e culminará na sessão de encerramento que teremos amanhã. Foi um engajamento em três dias muito importante, como os sul-africanos nos trouxe uma dimensão muito importante, a iniciativa BRICS. Nós saímos dessa sessão com a sensação de que somos parceiros e que nós estamos construindo um grande tijolo para essa construção de valores compartilhados por todos no sistema atual de crença, em que algumas questões que são críticas para todos nós no desenvolvimento dos nossos povos, em todos os países que são membros do BRICS. Isso é um ponto crítico. Se você buscar as questões, se você olhar as questões que nós trazemos para a discussão nessa agenda, tivemos uma grande parte de assuntos, e a parte mais crítica em todas as questões foi o fato de estarmos colocando questões de desenvolvimento social e direitos humanos como centro de nossas estratégias para seguir em frente. Essa tem sido a essência desse engajamento. E acho que é especialmente significativo quando podemos convergir em todas essas questões, nas nossas discussões, e essa é uma parte muito importante. O segundo que eu queria trazer é em relação ao fato que eu acredito que, de todos os problemas que discutimos, um dos assuntos principais que convergimos foi sobre a questão de justiça reprodutiva. Foi reconhecido por todos nós, como membros dos BRICS, que existe muito desequilíbrio nessa agenda, de programas que precisam, a necessidade de programas que abordam o subdesenvolvimento de nossas crianças, ou programas que abordem o subdesenvolvimento da juventude, ela está no centro das estratégias econômicas e socioeconômicas e de desenvolvimento. Eu acho que isso foi muito significativo e ia ser um resultado muito importante dessas deliberações. A terceira área na qual ressoa mais fortemente a abordagem que a África do Sul tomou desde nossos estágios, desde nosso processo democrático, é sobre abordagem de recursos humanos para o desenvolvimento, para problemas de desenvolvimento econômico. Por causa do passado que tivemos, vindo desde o sistema, quando era muito brutal, em negar a maioria das nossas pessoas, do nosso povo, seus direitos básicos, e nós ouvimos como uma nação que qualquer estratégia de desenvolvimento que queremos perseguir, nós temos que botar a questão de direitos humanos no centro. E eu acho que foi muito encorajador descobrir que todos nós, como membros do BRICS, compartilhamos exatamente a mesma perspectiva por volta desses assuntos. Então, a sensibilidade e importância que nós colocamos nos problemas de imigração, por exemplo, ou questões como violência de gênero e questões sobre a participação efetiva de mulheres em vários campos do nosso desenvolvimento social, eu acho que estamos no fato que os valores comuns são compartilhados, nós temos valores comuns que compartilhamos, e em nome da África do Sul e do meu grupo, nós estamos, quero dizer que nós saímos daqui muito encorajados que nós fizemos nossas contribuições como um coletivo, como o bloco de construção mais fundamental para o sucesso do nosso desenvolvimento. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E só para lembrar para todos vocês, que a maior parte do que estamos fazendo hoje realmente é inspirado nos esforços sul-africanos e a reunião que tivemos no ano passado na África do Sul. Então, muito obrigado. Informamos aos jornalistas que as perguntas serão feitas de acordo com a ordem enumerada no documento. Lembramos que serão respondidas as perguntas relativas aos temas do evento. Outras questões poderão ser enviadas para o e-mail imprensa.sai.presidencia.gov.br. Repetindo, imprensa.sai.presidencia.gov.br. Abrimos agora para perguntas. Boa tarde. Sou o Danilo da Agência Brasil. Eu queria uma pergunta técnica, que é saber como é que se desenrolarão os próximos seminários, encontros, se vai ser de um em um ano, se o período vai ser maior. E também como que essa agenda aqui no governo brasileiro vai ser passada. Os ministérios têm várias áreas envolvidas em todas essas áreas aqui que foram discutidas. Como isso vai ser compartilhado dentro do governo para se transformar em políticas públicas? A ideia original é nós termos um encontro anual sobre população de desenvolvimento reunindo todos os países dos BRICS. Ano passado, nós tivemos o primeiro encontro em Reisville, na África do Sul. Esse ano, nós estamos tendo esse segundo encontro aqui em Brasília. O conteúdo desses encontros é definido por um plano plurianual que é definido por um encontro de ministros. Então, nós estávamos pensando inicialmente no encontro de ministros que definiria o rumo a cada seis anos e a gente acabou saindo nesse documento com um encontro a cada três anos. Então, a cada três anos, vamos dizer, a gente repensa as nossas prioridades, mas a ideia é ter encontros anuais. Mas esses encontros é só, vamos dizer, o ponto máximo da nossa cooperação. A ideia é de que representantes de todos os países, membros do grupo BRICS, que nós nos engajamos em atividades mais intensas, seja de visitar os países para conhecer políticas que estão sendo implantadas nos diversos países, seja a participação em conferências sobre população que ocorrem nos diversos países. Então, na verdade, essa reunião anual é meio que um ponto focal, mas, na verdade, várias outras relações também devem acontecer. Em termos de como o Brasil se apropria de tudo isso, não sei se é tão bem conhecido, mas o Brasil possui uma comissão, que é a Comissão Nacional sobre População e Desenvolvimento, que atualmente eu sou o presidente. Essa comissão, que é, no fundo, uma... que é a realização de um dos compromissos que o Brasil assumiu em Cairo, em 1994, na Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, é exatamente ter uma comissão de população e desenvolvimento no país que possa, de certa maneira, coordenar e subsidiar, informar, provocar os diversos ministérios envolvidos nessa área. Então, o órgão central que promoveu essa reunião e que vai difundir os resultados dessa reunião entre os ministérios é a Comissão Nacional de População e Desenvolvimento. Não sei se qualquer outra das delegações gostaria de dizer algo. A Ação, eu gostaria de acrescentar algo. A África do Sul. Em todas as áreas que nós discutimos, nós não discutimos apenas os problemas, mas nós também podemos identificar bolsões de excelência em várias áreas onde cada um de nós começamos a aplicar certas polícias. E eu creio que esses bolsões de excelência são aqueles que estão vindo desta reunião. Cada um de nós, aqui presidente, vamos buscar isso multilateramente. E esse ponto que eu quero fazer é que o período entre as reuniões não necessariamente vai indicar que teremos um engajamento mais robusto ou não com os serviços, porque nós temos bolsões muito significantes de excelência que nós já conseguimos identificar e que nós vamos gravar os programas e nós todos vamos desenvolver esses trabalhos em nossos países. Delegação russa, por favor. Eu gostaria de lembrar que, respondendo a questão, como o colega comentou, a questão técnica de como e em que prazos são elaboradas as temáticas dos próximos encontros, o próximo encontro sobre essa temática será sobre a presidência da Rússia. E nós, da Rússia, eu pensei em tratar desse ponto amanhã, mas, como sempre, os jornalistas estão sempre um passo à frente. Então, nós consideramos, nós pretendemos fazer amanhã uma pequena apresentação do que será tratado na Rússia até o dia 1º de março, esse material será passado. E com base nesses documentos e nesses tópicos, e, inclusive, daquilo que foi decidido na África e o que foi decidido agora aqui no Brasil, nós vamos nos preparar para o nosso próximo encontro dentro dessas bases que foram trabalhadas tanto na África como no Brasil. E, na próxima reunião em Moscou, daremos continuidade a esse trabalho que vem sendo desenvolvido. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, agora, eu gostaria de passar a palavra para a delegação indiana. Ok. Ok. Ecoando todos os comentários e as subventions que fizemos pela colega, eu gostaria de adicionar uma ou duas coisas. E isto seria sobre... Bom, não é começar do zero. Não é que nós vamos começar o nosso trabalho hoje. Nós falamos sobre problemas, certas questões, elas já existem há muitos anos. Então, não é que os governos não estejam trabalhando com isso. Eles já estão trabalhando, já estão buscando resolver os problemas, nós que identificamos e aprendemos desses problemas e identificamos os pontos negativos e identificamos os desafios que vamos encontrar. Então, em todos os nossos desafios por raízes, as políticas estão estabelecidas. O que nós discutimos nesta agenda aqui foi que nós chegamos a uma área de trabalho em comum onde esse tipo de advocacia ou esse tipo de declaração conjunta nos empodera para avançarmos com o trabalho ainda mais. E, pensaram das políticas existentes aqui e lá, nós também não vamos precisar de nenhum orçamento adicional, porque nós vamos fazer uma vírgula aqui, botar um ponto aqui, nós vamos ajustar algumas pontas, mas nós não vamos encontrar dificuldades para avançarmos com os pontos que nós acordamos nesta conferência. Obrigado. Eu gostaria de perguntar quais seriam os resultados concretos dessa reunião, com base nos... nos conhecimentos que foram passados aqui, e gostaria de saber qual a colaboração o Brasil-Rússia. Como já foi dito antes por mim, talvez seja necessário retornar a essa resposta. A questão é quente, mas é construtiva. Me fica um tanto difícil levantar questões específicas russo-brasileiras, porque nós procuramos temas que sejam interessantes para todos os países, não só na relação brasileira-russa. Eu já comentei com o meu colega, que infelizmente não está mais presente, o ministro brasileiro, a questão relacionada ao mercado de trabalho. Qual seria o caminho correto da colaboração para mantermos uma linha de trabalho satisfatória e produtiva para as nossas populações? Como o nosso colega chinês lembrou na sua apresentação, como tratar da questão do envelhecimento da população. E, novamente, repito, em relação às novas temáticas que eu considero importantes, seria a temática relacionada com questões que às vezes são chamadas de conflitos de interesses, que são o crescimento econômico e o crescimento social. Eu creio que esse tema será certamente colocado na pauta, será um tema quente, e penso que esse será um dos assuntos tratados em breve. Muito obrigado. Olá, eu sou a Juliana, da Rádio Cultura FM de Brasília. O senhor Sifo Snesi destacou a importância da centralidade dos temas dos direitos humanos e das políticas de desenvolvimento social entre os países do bloco. E eu gostaria de saber se existe uma perspectiva, um planejamento, de que algumas dessas trocas, dessa integração entre essas políticas, entre os países, possa ser feita através de algum tipo de financiamento do Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Eu não sei se alguém sabe, eu não sei. Bom, eu concordo com o que eles estão falando aqui, mas é muito importante nós dizermos... Bom, essa questão fica no centro da abordagem que estamos tendo rumo ao desenvolvimento. Nós não vemos questões de desenvolvimento econômico e questões de direitos humanos e melhoria social como áreas exclusivas. Isso aí é o que fica no centro, no foco das deliberações que tivemos nesses últimos três dias. Nós, na verdade, podemos dizer que... Bom, no centro de qualquer desenvolvimento econômico que deve ser acontecendo, deve focar no desenvolvimento social. Então, os dois não são opostos, não são contrários. Então, existe um bolsão no BRICS que será abordado? É isso que nós estamos fazendo. Por isso que nós estamos trazendo as questões de desenvolvimento e população e questões de desenvolvimento social no centro desse trabalho. Porque isso será a âncora de tudo, de todos os trabalhos que nós vamos fazer e as atividades de desenvolvimento do BRICS. Boa tarde. Algum programa brasileiro despertou algum interesse maior e poderá ser alvo de uma cooperação mais específica com algum dos países integrantes do BRICS? Eu acho que tem vários programas brasileiros que despertam interesse de vários países. Acho que a gente não sabe ainda em que extensão, mas só em uma área que eu acho que é muito importante, por exemplo, na cooperação Brasil-África do Sul, seria na área da prevenção e do tratamento da AIDS e de outras infecções sexualmente transmissíveis. certamente o Brasil tem programas reconhecidos internacionalmente como de grande qualidade. Em outras áreas, por exemplo, como na mortalidade materna, a gente tem muito mais para aprender do que para ensinar. Na área, por exemplo, de urbanização, eu acho que a gente tem várias... Na área de urbanização, que é onde a China e, em certo sentido, a Índia têm grandes desafios, o Brasil tem muito para ensinar e para aprender. Então, em certo sentido, o Brasil tem para ensinar com programas tipo Minha Casa Minha Vida, tem para ensinar em programas que valorizam o capital das pessoas pobres, na medida em que você urbaniza a favela, em vez de você remover a favela. E, ao mesmo tempo, nós temos que aprender coisas fantásticas com a China, por exemplo, das novas cidades que eles estão construindo e a forma como eles, de uma maneira bastante estruturada, lidam com essa migração urbana e rural. E tem algumas áreas, por exemplo, como envelhecimento, que é um desafio para todo mundo, e estamos todos, na verdade, tentando achar caminhos, e talvez a melhor política vai ser uma mistura de um pouco que cada um está fazendo, mas é uma área onde talvez todos nós temos que fazer mais do que estamos fazendo. Deixa eu só complementar, secretário, disso? Ligou. Pelo que eu estou entendendo, então, essas áreas específicas não foram mapeadas. O que se tem desse encontro é a definição dessas seis grandes áreas que serão alvo dessa cooperação entre todos os países, é isso? Noções de seis áreas nessa reunião. Digamos assim, nesses três dias, nós fizemos seis reuniões técnicas sobre seis áreas, que foram mortalidade materna, onde o Brasil tem muito para aprender, que não vai conseguir cumprir a meta do milênio, a contenção da AIDS e das infecções sexualmente transmissíveis, urbanização, a questão do envelhecimento e a questão da igualdade de gênero, e a questão do cuidado com as crianças e com as pessoas, os idosos dependentes, a questão mais de gênero. Então, aí teve uma reunião mais sobre saúde com mortalidade e AIDS, uma mais demográfica sobre urbanização e envelhecimento, e uma mais sobre igualdade de gênero no mercado de trabalho e na família. Então, essas reuniões todas foram muito ricas, já aconteceram, nós temos muita informação sobre isso, estamos ainda processando o que acabou de acontecer. temos milhões de coisas que a gente aprendeu e que a gente ainda tem que estruturar melhor. E a ideia é que, dessa reunião, vai sair um volume publicado com todos esses 30 trabalhos feitos para essa reunião. Isso é uma coisa. As outras seis coisas é que nós temos um plano de trabalhar em seis áreas referentes ao longo dos próximos anos. Está certo? E isso é que a gente ainda está organizando. E, por exemplo, amanhã a gente ainda não sabe nem exatamente quais são os planos russos para a reunião na Rússia ainda esse ano, ou início do ano que vem, exatamente que temas serão trabalhados lá. Mas nós assinamos aqui, acordamos um plano plurianual de que outros temas vamos trabalhar. Mas a ideia é a gente trocar experiências e melhores práticas, e como o representante da delegação da África do Sul comentou, identificar exatamente pontos de excelência nos vários países, de tal maneira que a gente possa aprender com os erros dos outros e aprender com as inovações que cada país está fazendo. Obrigado. Anyone wants to have the answer? Eu sou Zhang, do Diário do Povo da China, People's Delhi. É o seguinte, a China hoje tem o maior desenvolvimento econômico e socialmente, há logrado bons resultados demograficamente. E hoje a China tem mais de 1.300 milhões de habitantes. Os problemas sociais, demográficos, cada dia representam o maior desafio, tanto para a sociedade chinesa como para o governo, tanto para os projetos econômicos e sociais. Enquanto isso, o governo chinês tem trabalhado muito para conseguir resolver muitos problemas graves para melhorar a vida da população. Gostaria de perguntar às autoridades aqui presentes se tem algum comentário sobre quais são os desafios que a China hoje enfrenta mais e quais são as experiências que os outros países do grupo BRICS podem ser aproveitadas. Muito obrigado. Agradecemos a pergunta do repórter. Sobre o desenvolvimento humano, o governo brasileiro acompanhando o desenvolvimento socioeconômico, ao mesmo tempo, tirou algum fato específico e alguns problemas. Esses problemas são de história e estamos tratando os procedimentos necessários para solucionar, por exemplo, migração da população. O nosso país está passando na maior história humana, ou maior migração humana. ano passado, em 2014, a nossa população de migração atingiu a 245 milhões de população. Esse grupo, esse grupo, está relacionado com o desenvolvimento socioeconômico e desenvolvimento econômico, e é um fato normal. Mas a migração dessa população aconteceu começando em anos 80, anos 90, acelerou, acelerou o processo, aumentou o volume, principalmente depois do novo século. A quantidade, tanto a quantidade, tanto a velocidade está aumentando. Por exemplo, em anos 90 e depois do ano 2000, a característica são diferentes. Por exemplo, em anos 80, a população de migração, comparada com anos 70, a população de migração quer ganhar dinheiro. Depois que ele ganhou dinheiro, ele volta para a cidade. E hoje, as populações, para a migração, é, queriam migrar, para a cidade. antes, a maioria das populações são econômicas para trabalhar. E hoje, é, migração levando a família toda. O objetivo é, morar na cidade, ficar na cidade, desenvolver dentro da cidade, faz parte da cidade. E esse grupo, de um lado, ele é a força de desenvolvimento econômico, mas também trouxe algumas problemas. Por exemplo, Primeiro problema, é, sobrevivência, questão de emprego. Emprego estável. A segunda problema, é, resolver questão de saúde, atendimento ao médico. Terceiro, temos que resolver a educação dos filhos. o quinto, é, questão da previdência social. E, o quinto, é, problema de moradia. Essas são cinco questões básicas. Então, esses problemas, estamos, 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 estamos sendo solucionados. Por exemplo, podemos falar assim, a maioria das populações de migração, tem, ele tem um trabalho, tem um rendimento. sempre, o que é que, o que é que é que, a maioria dos, as pessoas, tem um atendimento médico. A maioria das filhas, tem essa escola, a previdência social, também está sendo resolvida. E já temos bons resultados iniciais, por exemplo, na China, e nós temos as populações de migração instalar na periferia da cidade e instalar a favela. E agora, vamos resolver o costume de viver para acompanhar a cidade. Para eles que se difundem com a cidade. E na próxima etapa, é a difusão de cultura e a difusão espiritual. E ainda temos muitos problemas e temos que ter solução específica para cada um. E precisa de forte intervenção do governo. E também depende de cada um da sociedade para ajudar a solucionar o problema. Hoje, a China já entrou em uma cidade velha. Em ano passado, temos 200 milhões de populações acima de 65 anos. E o envelhecimento da população chinesa tem as seguintes características. Primeiro, é o envelhecimento em massa. E outro problema é, antes de melhorar a qualidade de vida, ele já envelheceu. Podemos saber que, pelo rendimento, podemos saber que hoje a China, a população ainda não é estável, não é rico. E para solucionar isso, primeiro temos que divulgar os bens dos passados. Por exemplo, os filhos têm que cuidar dos pais. E hoje, a estrutura da família é diferente. Hoje, depende muito dos vizinhos e a ajuda dos bairros para ajudar os filhos a cuidar dos pais. E temos que acrescentar mais instituições de cuidado para os idosos. E fundindo o atendimento médico com os cuidados dos idosos. E essa política pode ser aplicada em primeiro semestre deste ano para fundir o atendimento médico junto com os cuidados domiciliários. E estamos solucionando em algumas áreas, por exemplo, na área leste da China, em uma cidade chamada Chintau. Já temos alguns experimentos de sucesso. E também na área central da China, também já tem algum resultado. e na área de oeste, também temos alguns avanços. E temos outro problema. que temos um desequilíbrio dos gêneros de população. Nos anos anteriores, a diferença entre população masculina e feminina chegou até 120 de diferença. E hoje baixou até 115,8. Baixou muito, mas ainda é muito alto. E só o desequilíbrio da população masculina e feminina é causado pela diferença, pelo preconceito dos gêneros. Porque ainda hoje, a população chinesa prefere o menino. E estamos juntando vários departamentos para solucionar. Primeiro, é não identificar o sexo dos fetos. Segundo, oferecer mais benefício para a família que tem filha e mulher. Terceiro, é divulgar para tentar mudar a ideia da população, cultura da população. E esses são os problemas que estamos tentando solucionar. Não importa se temos pequeno sucesso ou grande avanço. Por isso que eu falo que participando dessa reunião é muito significante, porque podemos fazer intercâmbio e discutir sobre problemas que nós frequentamos e os procedimentos, experiências, compartilhar resultados. Esses todos são muito significativos para essa reunião. Primeiro, a união faz força. Segundo, a ferramenta dos outros pode servir no meu jardim. E não precisamos falar muito mais porque o problema de população é muito complicado. muito obrigado. Obrigado. Obrigada. 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 percepção do que foi discutido, é um pouco na direção de que nós devemos ser ousados em sentido de incluirmos, nós temos que lutar para incluir com ousadia os temas de população na agenda de 2015, então, muito mais na direção de garantir que todos os temas relevantes da mortalidade materna à questão ambiental, à questão de como você lida e previne desastres naturais, que isso esteja bem presente na agenda pós-2015, mas eu posso abrir aqui e pegar quem gostaria de responder sobre esse tema. Então, eu abro o pão, alguém que quer falar sobre... Quero falar mais um minuto para completar o que já falei, de acordo, porque falei, primeiro tema, nosso governo tomou que tipo de medidas, primeiro, o Conselho de Estado e o Partido decidiu direcionar a população migratória, ou seja, converter localmente a população rural em população urbana, dar modo de supervivência para eles, fundir eles nas cidades, formar novos hábitos e resolver problemas culturais e psicológicos deles. O Partido e o Conselho de Estado do governo já fizeram exigências, por exemplo, o registro de habitantes já é uma discriminação. Muito obrigado. Terminamos? Mais alguma pergunta? Então, damos por encerrado. Você assistiu ao vivo de Brasília a apresentação dos resultados da primeira reunião de ministros responsáveis por assuntos populacionais do BRICS, bloco formado por Brasil-Rússia, Índia-China e África do Sul. Cada uma das nações que formam o grupo apresentou suas experiências que vão pautar a agenda de desenvolvimento pós-2015. Em debate, temas como mortalidade materna, HIV AIDS e doenças sexualmente transmissíveis, migração rural urbana, diferenças de gênero no mercado de trabalho, entre outros. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto